A receitinha de hoje é dessa pasta de brilho maravilhosa. Não se esqueçam, assistam até o final do vídeo, porque tem uma diquinha para vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma pastinha de brilho que super dá um brilho nas suas panelas. A sua panela está sem brilho, fosca, então faça essa pastinha, passe nas suas panelas e você verá o resultado maravilhoso. As suas panelas vão ficar com brilho sem comparação. E vocês vão usar esses ingredientes que estão aí, que são... Aqui é o bicarbonato dentro dessa vasilhinha, ali é uma barra de sabão, essa barra azul. Vou usar também o detergente, melhor que tem. E ali é o vinagre também, o vinagre é daqueles mais baratinhos de álcool. O açúcar naquela vasilha ao fundo. E aqui eu estou usando uma panela e um ralo que eu vou ralar esse sabão e está colocando para dissolver, 800 ml de água para dissolver esse sabão. Vamos para o passo a passo? Ah pessoal, deixa eu mostrar a pastinha. A pastinha é essa daqui, viu? Essa daqui, isso é a pastinha que nós vamos fazer agora nesse momento. Vamos lá para o passo a passo da nossa pasta brilho. Bom pessoal, aqui está o sabão ralado que eu ralei pela barra de sabão. Ralei nessa panela que já vai direto ao fogo. Agora nesse momento eu vou adicionar... Eu vou adicionar os 800 ml de água. Acrescentei um litro, aliás, acrescentei 800 ml de água. Agora eu vou colocar duas colheres de açúcar. Duas colheres de açúcar. Duas colheres de vinagre. Lembrando que tem que ser o vinagre de álcool da cor branca, da cor clara, viu? Duas colheres de vinagre. Duas colheres de detergente. Esse aqui não pode faltar, viu gente? Duas colheres de detergente. E vou estar acrescentando aqui uma colher de bicarbonato de sódio. Agora eu vou estar acrescentando o suco de um limão. Espremer bem o limão. Vai extrair todo o suco do limão. Vai espumar um pouquinho, mas é normal por causa da reação do encontro do vinagre com o limão. Torna-se uma espuminha. Agora eu vou levar essa misturinha ao fogo e vou mexer até dissolver por completo o sabão. Aqui com a panela já no fogo e os ingredientes dentro da panela, eu vou estar mexendo essa mistura até que fique numa consistência ideal. E aí eu vou estar voltando e mostrando para vocês, ok gente? Então daqui a pouquinho, até daqui a pouquinho. E eu continuo mexendo o sabão. Ainda não dissolveu totalmente, ainda tem pedacinho de sabão. E eu vou mexer até que ele desmanche. Então pessoal, a nossa pastinha já está, ó. Já está nesse momento que eu desligo o fogo. Está numa textura de um amaciante, ó. Agora eu vou deixar essa pasta esfriar. Quando ela esfriar, fica mais ou menos de... Mais para fria do que para morno. Aí eu volto para mostrar para vocês como ela ficou. E vou mostrar também eu colocando nas vasilhas, tá bom gente? Então até daqui mais ou menos umas meia hora, viu? Tchau, até daqui a pouco. Então gente, eu voltei para mostrar para vocês a consistência que o sabão está, né? Ele já deu uma amornada, ele não está mais tão quente. Aí eu vou estar colocando nessas vasilhinhas aqui. Essa daqui é o que eu já fiz. Se você quiser deixar ele esfriar, para poder estar colocando nas vasilhas, você pode ficar à vontade. Você pode botar, esperar esfriar mais um pouco. Mas eu vou botar nesse momento, nessa vasilhinha aqui que eu comprei, esses potinhos. Comprei para mim colocar só, apropriado para colocar só ele. Só para mim usar só para colocar sabão. Mas você pode estar usando vasilha de manteiga ou pode ser a vasilhinha que você tiver aí na sua casa. Agora eu vou estar botando esse sabão nessas vasilhinhas. Então pessoal, o sabão é muito bom. O sabão, ele rendeu 4 vasilhinhas e mais um pouco aqui nessa vasilha. Se você quiser dobrar a receita, dobrar a quantidade de potinhos aqui, você só dobra a quantidade de material. Tipo, se foi uma barra de sabão, você coloca duas. Se foi duas colheres de vinagre, você coloca quatro. E assim por diante, viu? Aí está aqui o resultado da pasta. Ela vai esfriar, né? E quando ela esfriar, ela vai ficar assim. Firme, que nem essa aqui, ó. Aí, agora são exatamente umas 5 horas e meia. Amanhã ela já vai estar boa para usar. Já vai estar resistente e boa para o uso, viu? Pessoal, hoje é outro dia e eu voltei com a pasta para mostrar como ela está firme. E também eu vou fazer o teste com vocês, viu? Vou variar umas panelas aqui que eu tenho. Uma ou duas panelas para vocês verem o resultado, tá bom? Lembrando que a receitinha dessa pasta vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo, para vocês pegarem. Bem, pessoal, aqui estão as panelas onde eu vou estar fazendo o teste, realizando o teste da pasta para vocês verem e comprovarem o brilho, viu? Tá aqui essas panelas, são as panelas velhas. Essa aqui é essa panela de pressão, eu já não uso ela. Aqui tem uma estampa, tem esse copo aqui, ó. Ele está sujo, esse copo aqui, ele estava jogado. Eu peguei ele aqui para fazer esse teste aqui para vocês, ok? Vamos lá. Areear as panelas. Eu vou usar essa pasta, esse pouquinho aqui, esse restinho, vou estar testando aqui nas panelas. E aí E aí Amém. Solta aqui as panelas que eu lavei, acabei de lavar. Aquele copo, olha como ele está. Opa, brilhando. As tampas, ó. Aqui é o tampinha. A panela de pressão, né? Passando um ângulo aqui, está fazendo muito sol na minha área de serviço aqui. Está aí o resultado, viu, gente? Façam a partinha e vão arear suas panelas. Não vão deixar suas panelas com brilho fosco, não, viu? Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo para o meu canal. Espero que vocês gostem. Se gostarem, dá um like, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Compartilhem também no grupo da família, no grupo do seu trabalho. E vamos ajudar o nosso canal a crescer. Se inscrevam no meu canal. Não esqueçam de estar ativando o sininho para quando eu postar receitinhas novas, vocês estarem por dentro e receberem o vídeo em primeira mão, viu? Então, aqui me despeço com vocês. Até o próximo vídeo e tchau!